E aí, seus top, aqui é o Jota e bem-vindos a mais um vídeo, galera, e hoje estamos aqui para jogar uma coisa muito bacana em Minecraft que eu acabei descobrindo e eu não sei, eu fiquei meio nervoso quando eu descobri E galera, é o seguinte, bom, já vai deixando muito like aí, é muito importante, eu conto com a sua ajuda demais E pessoal, é o seguinte, já deixa muito like, ok? E ó, no link da descrição aí tem as minhas redes sociais que é o Twitter e o Instagram, então vai lá, segue, é muito importante e é nóis, beleza pessoal? Outra coisa que é muito importante também é as minhas lives na StreamCraft, que eu faço todos os dias às 14 horas Pra quem lembra, eu fazia às 13 horas, agora eu mudei para às 14 horas, galera, beleza? Então todos os dias de tarde, às 14, a gente faz live durante 3 horinhas até às 5 da tarde, beleza? Então, você pode ir lá acompanhar, às vezes eu posso fazer mais longa live e tal E é nóis, beleza? E galera, eu spawnei nesse mundo aqui que eu tô meio nervoso pra saber o que que é, beleza? E, bom, como vocês estão vendo no título, a gente tá aqui tentando usar um... Eu usei uma seed que se chama... É... Monstro da Lava, eu acho que é isso, galera Acho que é alguma coisa assim, a seed que eu usei, alguma coisa... Se eu não me engano, acho que foi esse, o Lava... É, foi alguma coisa... É, foi Lava, Lava, Monstros da Lava, meu Deus, eu tô até nervoso, pessoal Porque é o seguinte, essa seed, galera, me falaram que não era pra eu usar ela Porque ela era meio perigosa e tal Então é isso que a gente vai acabar descobrindo hoje Se realmente é perigosa, como que funciona e tudo mais E, mano, eu spawnei nesse lugar aqui que vocês estão vendo já Que não é normal, né? Tipo, não é nem um pouco normal a gente spawnar aqui, galera Então, pra vocês verem o quanto é bizarro A gente já nasceu num lugar nada a ver, assim, que realmente não faz nenhum sentido Então, galera, é o seguinte Como eu usei a seed de Lava, Monstros da Lava É o seguinte, eu vou procurar Lava aqui Nesse lugar que eu tô, né? Eu não sei onde é que eu tô, mas a gente tem que descobrir Então é isso que eu vou fazer Eu vou procurar aí, ó Tipo assim, uma Lava pra ver se tem realmente monstros na Lava Eu acho que não tem Esse negócio do Minecraft não existe Porém, a gente... Ih, rapaz, agora eu tô me ligando até também Mas, enfim, galera E é o seguinte, mano Vamos lá E, mano, é só eu usar a seed do Monstro na Lava Que começam a me ligar, não é mesmo? Então, olha só Eu acho que tão me ligando pra falar pra não usar essa seed Ai, meu Deus Eu vou atender aqui só pra ter certeza de que não é isso Bom, eu acho que não era ninguém, galera Mas, enfim, pessoal Já vamos procurar aqui, então Vamos ver primeiro onde é que a gente tá Olha, a gente tá perto da praia, beleza Então, vamos ver o que que tem de mais aqui por perto da gente Olha só Acho que a gente tá numa montanha agora Beleza Ok Mano, deixa eu aumentar a distância aqui que a gente tá vendo Pra gente poder enxergar mais coisas, né? Tá carregando Boa, carrega aí Vamos ver Eu quero ver a praia Quero ver a água O mar Boa, dá de ver ali já E aqui, o que que temos aqui? Nossa, tem mais montanhas aqui, véi Onde é que a gente tá, galera? Meu Deus Que nervoso Ó, tem mais coisinha dessas aqui, ó De pedra, galera Eu não sei o que que é isso Tem mais uma montanha lá do outro lado, pessoal E eu quero muito, mas muito ver Ai, tem mais praia aqui, véi Bom, eu vou ali pro meio, galera Porque eu não sei o que que tá acontecendo, beleza? Bom, vamos ver Eu fico meio nervoso até de saber Mano, imagina se realmente tem alguma Eu acredito que não, né? Tipo, essas coisas nem existem Tipo, eu sei que tem os Creepers e tal E zumbis E cavalos É, zumbis também Tem muita coisa Eu sei que tem muita coisa mesmo Mas eu acho que, tipo O monstro da lava Acho que nem existe Não é uma coisa de verdade Eu acho que estavam zoando com a minha cara, beleza? Só pode, né? Só pode É a única coisa que faz mais sentido, né, galera? Mas, enfim Vamos ver aqui É, a cúpula, beleza É muito difícil chegar lá, mano Meu Deus, olha só Eu quero ver Mano, não sei Mano, imagina se a gente tá, sei lá Perdido numa ilha, sei lá Ia ser muito bizarro Ia ser muito bizarro Aí esse mapa aqui, ó Nem vou recomendar pra vocês Porque não é muito divertido não, entendeu? Mas, enfim Vamos ver aqui como é que vai ser Beleza Beleza Ó, nada demais por aqui Que isso? Que isso? Pera aí Aqui também é uma ilha Realmente parece uma ilha Porém, olha aquilo ali Aquilo ali tá com um formato meio estranho, véi Parece um... Nossa Parece um vulcão, véi Meu Deus, mano Caraca Que isso, galera? Agora eu fico até nervoso, mano Aí eu fico até nervoso Aí também não, né? Oxi Vamos ver ali Vamos dar uma olhadinha, galera Eu vou procurar pra ver Eu fiz até uma picareta e uma espada, né? Porque, tipo assim É, mano Se realmente tiver um monstro da lava A gente tem que estar preparado Pra batalhar com ele, né? Então, beleza Deixa eu ver aqui agora Eu tô subindo Meu Deus Como é difícil subir isso aqui E, meu Deus Tem lava O que é isso? O que é isso na lava? Meu Deus Pera aí Vamos descer mais um pouco, galera Vamos descer mais um pouquinho aqui Vocês estão vendo isso que eu tô vendo? Vocês estão vendo isso que eu tô vendo, galera? Olha isso Ai! O que é isso? Eles estão tocando coisa em mim Meu Deus Mano É realmente Existe monstros na lava, galera Não! Eu morri Galera Galera do céu O que que aconteceu? O que aconteceu aqui? Tinha monstros na lava Tinha Meu Deus Agora eu fiquei nervoso, galera Tinha monstros na lava E também Eles estavam tocando coisa em mim, véi Será que eu tô no lugar certo? Acho que eu nem tô no lugar certo, mano Não, eu tô sim É aqui que é o negócio lá que eu tava indo Era por aqui Pera aí Beleza Deixa eu... Eu vou ter que fazer o seguinte Eu vou ter que pegar e tomar cuidado aqui Pra ver como é que eu subo lá, mano Vou ter que ir quebrando, assim Porque, mano, dá muito medo isso aqui, galera Realmente eu tô com muito medo, véi E, pessoal, vai deixando muito like aí Pra dar aquela força, mano Porque, olha só A gente acabou de encontrar os monstros na lava, galera Meu Deus Meu Deus, então essa seed realmente é verdadeira, galera Sabe a seed quando você coloca lá pra... Pra gerar o mundo, galera Então... É... É isso aí que eu fiz, galera Na hora de criar o mundo eu botei É... Monstros da lava E aí apareceu isso aí Meu... Meu Deus do céu Eu tô no mesmo lugar? Eu tô Meu Deus, que nervoso Meu... Deus, que nervoso Será que minhas coisas ainda tão ali? Eu perdi comida e tudo mais Tá Tem madeira e coisa aqui Não, 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 não me joga Galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou dar um barra game mod Porque eu quero fazer o seguinte Nossa, funcionou Boa É... É o seguinte Eu quero muito ver Como que é esses bichos de perto, galera Vamos ver, então Meu Deus Olha só Eles parecem uns Creepers Com uma boca bizarra, mano Olha isso Ele tá me olhando Sai de perto de mim Ô, louco, mano Caraca, galera Muito bizarro Mas será que é só esse monstro que tem? Deixa eu ver uma coisa aqui Aqui é os spawns, né? Spawnar monstros da lava Mano Que bizarro, véi Mano, galera Olha só Vocês estão vendo O monstrinho O monstrinho da lava aqui Eu quero ver uma coisa, mano Eu sei que eu tô no criativo agora Mas, véi Eu quero ver o que esse bicho é capaz de fazer, galera Deixa eu spawnar Aliás, tem muitos aqui Eu vou spawnar só um Eu quero ver o que acontece Se a gente mata, tipo Eles e tal, sabe? Deixa eu ver Só tem esse item aqui Só tem... Mano Spawnou do nada Um bichão aqui E só E só E vazou E sumiu E deu no pé, né? Ok Deixa eu ver Se tem mais algum item Estranho Desaparecido Sei lá E o que que acontece Se a gente spawnar, tipo Ele perto desses itens aqui Esses bichos aí Não acontece nada Eita, rapaz Eita, rapaz Eu vou spawnar um E vou fazer o seguinte Vamos ficar, tipo Pronto pra combate aqui, galera Vamos ficar pronto, né? Boa Coloca tudo Fica pronto pra combate E pronto pra combate Tem que ter comida também Porque comida é muito bom Boa, galera Então é o seguinte Game mod zero Vem aqui Calma, não Agora tem um monte de mobs Vindo de atrás de mim Isso aí também é meio tenso, né? É meio tenso Deixa eu dar um time set daí Boa Sai de perto de mim Sai de perto de mim Nossa, mano Olha só os bichos de atrás de mim Vai Não 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 Recupera a vida Minha vida não quer recuperar Vou ficar aqui na praia Curtindo a vista O mar Boa Tá recuperando Galera Minha vida está Voltando E beleza É o seguinte Deixa eu comer de novo Estamos na praia Agora eu vou spawnar O monstro da lava aqui E vou vir pra cá Porque eu sei que ele tá com água, né? Tem problema Pode me jogar aí Eu vou ver Como é que eu consigo atacar ele Nossa Ele faz um barulho de ghast Galera Quando Quando a gente ataca ele Matei Ele me dropou Fire charge E também me dropou carvão Será que não queimou mais nada aqui? Mano, eu quero ver o que que acontece Quando Barra Summon Monster Lava Não Vai ter que ser então Barra give Canal Lava Lava Underline Monster Peraí que Mano Eu tenho que dar um game mod Galera Vamos lá Game mod 1 Vem pra cá E vamos tacar fora esse negócio Que ele Deu pra gente, né? Bom Aliás Deixa eu fazer o seguinte Spawn Monster Lava Deixa eu fazer o seguinte Eu vou dar o game mod 1 E vou pegar um pack Boa Aí Agora sim Agora eu acho que a gente pode fazer Todos os tipos de testes Que a gente quiser Com ele Então tipo assim Eu vou tacar ele na água Pra ver o que que acontece Se ele sofre dano Ou algo do tipo Mas vamos fazer o seguinte Ih, perdi os itens dele Eu quero ir testando assim Pra ver se a gente Consegue ver É mano As coisas que ele dropa Acabam queimando Galera Mas enfim Deixa eu vir aqui, ó Ele toma dano, véi Tadinho Meu Deus Eu vou tirar isso aí Daí Vai, vai Ó Ó, peraí Beleza É o seguinte Então agora O que que aconteceu Quando a gente spawnou ele ali Galera Basicamente Ele tomou muito dano E se eu spawnar ele Tipo, bem debaixo da água Porque assim Ui, já spawnou mais coisa Ui, já spawnou mais coisa Lava boots O que que é isso? Fire protection Mano O lugar perfeito Pra ir pegar os itens Que ele dropa É aqui, mano Tipo É realmente o melhor lugar Pra pegar os itens Que ele vai dropar Eu não sei agora Quais as probabilidades E coisa do tipo Porque é meio difícil De saber, né Mas enfim Eu vou testando aqui A gente vai tentar Pegando o máximo De itens Que ele for dropando aí E beleza, né Mano Vamos ver Imagina se ele dropa Tipo, sei lá Uma armadura muito OP Eu não sei Eu realmente não faço ideia Então eu tô querendo Descobrir junto com vocês Aqui Beleza Vamos ver Nossa, que barulho Que barulho irritante Que ele faz, galera Por isso que eu tenho Muito medo De, sei lá Cavar, encontrar uma lava E ele acabar me matando Porque esse cara É muito doido, mano É muito doido mesmo Esse mobzinho aí, galera Então, véi Tipo assim Comentem aí O que que vocês acharam dele Meu Deus Só Eita Isso, pô Comentem aí O que que vocês acharam dele Se vocês curtiram Porque é muito bizarro mesmo, galera Então é nóis, mano Deixa eu ver aqui agora Se a gente consegue encontrar Sei lá Uma coisa que seria bacana É a gente achar uma caverna E nessa caverna A gente encontra lava Pra ver se ele vai ter Spawnado lá, galera Ou se Sei lá, mano Não sei Comentem aí O que que vocês acharam Se Mano Eu tenho muito medo Imagina você tá Tipo, minerando E você encontra O monstro da lava, galera Meu Deus Eu ia morrer de medo, velho De verdade Mas fiquem tranquilos, tá Isso aí, ó Eu acho que é só Quando você usa Essa Esse mapa aqui, entendeu Então Fica tranquilo Quando você usar Esse mapa aqui Pode ter certeza Que vai aparecer Esse monstro aí da lava Mas Eu acho só Quando usar esse mapa, né Iai, ai Porque quando Sempre quando eu minerei Nos mundos normais, galera Tipo assim Quando encontrei lava e tal Nunca tinha Então Sei lá, né, galera Sei lá, né, meu Vamos ver se a gente acha Que é Mano Eu tô procurando Alguma caverna Alguma coisa do tipo Pra gente poder Tentar Encontrar esse monstro Em algum lugar, galera Mas fiquem tranquilos Porque a gente é muito forte Muito destemido Somos corajosos E Se ele aparecer A gente vai meter a espada nele Ele vai Ó Tal, 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 tal E acabou com o monstro da lava Beleza? Então é nóis, mano Deixa eu ver aqui agora Eu acho que não vou encontrar não, mano Tá muito difícil Achar alguma caverna Por aqui, mano Esse mundo aqui, galera Ele não é muito normal não, tá? Porque, olha só Pelo que Não sei se vocês perceberam Mas ele é bem diferente Né? Ou seja É A gente tem Eu tenho muito medo De De colocar o que A gente pode encontrar Nesse mundo aqui ainda Então Por isso que eu vou dar um criativo aqui E eu vou fazer o seguinte Eu vou cavar Pra ver se a gente acha Alguma coisa aqui De De interessante Na ilha desse bicho aqui, né? Então deixa eu fazer o seguinte Não, não era esse aqui É esse aqui A gente pega a tocha Porque a gente vai precisar Iluminar o caminho, né? Boa Então é o seguinte, galera Eu tô muito nervoso aqui Com o que a gente pode encontrar Porém A gente vai ver Se a gente acha Algumas coisinhas daoras E bacanas E bonitinhas também Beleza, galera? Vamos ver então Olha só Vamos ver se a gente consegue achar Eu tô botando aqui Pra ver se eu Se aparece um Se eu tô na coordenada certa E tal Ali nos lugares Onde a gente tá indo Entendeu? Então Vamos ver Beleza Aqui encontramos algo Mas é só isso aqui Era só isso, galera Aparentemente era só isso Sem graça Só uma aguinha de nada ali Que apareceu Enfim Boa Vamos continuar Eu acho que Mais pra cá Se a gente continuar andando A gente vai encontrar alguma coisa Eu acho, né? Porque quem procura acha, né? Vocês sabem Esmeralda Mas no nosso Faz muito tempo Que eu não acho esmeralda No Minecraft, galera Faz muito tempo mesmo Sério Enfim Vamos ver Vamos ver se a gente consegue Encontrar alguma coisa Isso aqui tá me deixando Com muito nervoso, hein, galera? Tô ficando inervouser Inervouser É muito doido isso aqui, galera Mas enfim Vamos ver se a gente acha Uma caverninha, mano Não vai ter nenhuma caverna Por aqui Meu Deus, mano Nenhuma caverna A gente vai encontrar Ok Eu vou cavar assim, reto, ó Ok 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 Beleza Beleza Ok Vamos ver se a gente acha Não vai ter nada, galera Eu acho que não vai ter nada Estou procurando aqui já Vocês estão vendo tudo Encontrei até diamante agora Quebrei tudo Mas não encontrei nada, pessoal Caraca, velho Tranquilo Tranquilinhos Tranquilinhos Ok Nada, nada Realmente nada, galera Bom Eu vou cavar mais um pouquinho Aqui pra baixo E realmente não vai ter nada Realmente não tem nada E a gente tá É perdido, galera Eu tô aí com muito medo Nossa Se eu spawnar na lava Se eu encontrar lava aqui Agora eu vou ficar nervoso Se eu encontrar lava aqui Agora eu vou ficar nervoso Porque Ok, não é a lava Ainda bem Ainda bem Mas enfim Vamos ver onde é que a gente tava, galera Eu não sei, mano Deixa eu aumentar ainda mais aqui Botar 16 Boa É... Eu vou ver aqui agora Em que lugar que a gente tava Porque, tipo assim Pelo que me parecia Era uma ilha Mas Que tipo de ilha tem um ovo Mano, é muito estranho É muito estranho Aliás, muitas ilhas tem vulcões, né Mas De qualquer forma Me deixa com medo, né Quem não ia ficar com medo, galera Quem não ia Eu ia ficar morrendo de medo Se fosse eu O que é aquilo? Aquilo é uma entrada? Pra alguma coisa? Não, não é Eu acho que é Ele pegou fogo, só Hum Beleza, galera Beleza, hein Aqui tá o vulcão, mano Que vulcão bizarro, mano De verdade, galera Como é que vocês Mano Eu ia ter muito Mas muito medo De, sei lá, mano Chegar perto de um vulcão, mano Eu não teria coragem, não Galera Eu realmente não teria coragem Ia falar Obrigado Não vou entrar aí, não Falou E tchau Tá ligado? Eu não ia conseguir entrar Num vulcão assim, não, galera Eu ia ficar com muito medo Muito, 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 muito Muito medo De verdade Não sei vocês, né Vocês iam ter medo? Galera, comentem aí, por favor Pra eu saber Só pra eu ter aquela Básica ideia Sobre se vocês são Malucos ou não Porque, mano Eu não tenho coragem, não Mas enfim, galera Mano Que da hora Pessoal Muito, muito da hora Agora É o seguinte Agora é o seguinte Eu vou Pegar E Vamos ver o seguinte Eu vou botar Esses monstros Da lá Eu vou jogar eles Dentro da lava lá Porque, mano É muito bizarro Como eles são feitos de lava Eles não tomam dano Pra lava, né, galera Olha só Beleza Nossa, eu tô aquele Lá dentro da lava, mano Eu tô aquele Lá dentro da lava, mano Que doido Vai, vai, vai Que muito louco Olha isso Olha isso, mano Vai pra lava Vai pro seu lugar De nascença Nossa, mano Mano, muito doido isso, véi Mano, muito, muito doido isso mesmo Vamos descer aqui agora um pouquinho Pra ver o que que essa galera tem aqui Eu não enxergo nada Eu realmente não enxergo nada Boa Tem coisa aqui Pera Boa Eu tô descendo aqui em algum lugar, galera Eu quero ver se vai ter alguma coisa aqui De lava, mano Eu não sei Olha só Embaixo da lava não tem nada Eu imaginei que tivesse alguma coisa aqui Boa E é isso aí Eu achei que tinha, mano Eu pensei Nossa, deve muito ter alguma coisa ali Né Bizarra assim Embaixo da lava Mas não tem afinal, né Interessante a gente saber isso Porém, galera É o seguinte Eu espero que vocês tenham curtido Deixe o seu like do vídeo aí Se inscrevam no canal também Se não forem inscritos, galera Não se esqueçam A gente tá chegando a 40 mil inscritos Então eu quero muito a ajuda de vocês Pra gente chegar nessa meta Beleza, galera Então é isso aí Um grande abraço pra todo mundo Valeu Até o próximo E eu fui, galera Ó, não se esqueçam Que na verdade Era um mod, galera Que eu tava usando Então não pode ficar com medo, não Tá bom? Valeu Falou Fui Tchau O vídeo acabou Mas não fecha ainda não, hein Você pode assistir Estes dois vídeos Que estão na tela Ou ir lá pro JTV Que tem mais vídeos Pra você assistir Até mais Tchau, tchau